Olá, muito bom dia, você que nos acompanha, informação e prestação de serviços nesse momento em São Caetano do Sul. Um caminhão acabou travando literalmente no terminal rodoviário de São Caetano, devido à altura do caminhão. Ficou entalado ali no terminal rodoviário, naquela pista expressa aos ônibus, a entrada dos ônibus no terminal. Segundo informações, até agora há pouco, o Marcelo Poli, na TV Globo, as reportou também, por volta das cinco e meia da manhã, um caminhão com a placa de Bragança Paulista veio fazer entrega na vigor. Ao deixar o local, o motorista do caminhão não sabia como retornar, pediu informação e acabou entrando de forma equivocada na parte restrita aos ônibus. Segundo informações, ele teria sido mal orientado e por isso entrou nessa parte específica restrita aos ônibus. Nesse momento, defesa civil no local, todos os agentes, autoridades envolvidas para fazer um calço para retirar esse caminhão que trava, nesse momento, a entrada, repito, específica dos ônibus no terminal. Segundo que a gente apurou e conversou também agora há pouco com o Marcelo Poli da Globo, os ônibus estão transitando normalmente, claro que tem aquela lentidão por conta do horário, mas eles estão fazendo a circulação pela parte dos motoristas, ou seja, caminhão e ônibus ingressando na rodoviária pela mesma via. E a prefeitura segue aí com a defesa civil e com os demais envolvidos para tentar fazer esse calço e retirar este caminhão do local. Nós vamos seguir acompanhando, voltamos a qualquer momento com mais informações, mas os ônibus estão circulando, a CPTM também circulando...